Salve, salve meu querido amigo nostálgico, tudo bem com você? Eu sou o Max William. Estamos chegando aqui para o terceiro episódio da série do World of War, clássico do Playstation 2. Então, bora começar aqui a terceira parte. Luadzen, vocês estão prontos? Então bora, vamos ver o que nos aguarda, né? O jogo vai ficando cada vez mais difícil, né pessoal? Meu mano, se você por acaso estiver gostando da série, não esqueça de deixar seu like aí, para fortalecer, tá? Vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Beleza. Agora Ah tá, vim tirar a alavanca aqui. Ah tá, vim tirar a alavanca aqui. Ah tá, vim tirar a alavanca aqui. Beleza. Vamos ter aquele baú agora. Pênalti da Fênix. E agora... Vamos ver. Achei que tem que tirar de novo aqui agora. Aqui a escada. Eu acho que a passagem principal é essa aqui, pessoal. Bom, a vida a gente está... Ah, vamos encher essa vida aqui, né? Vamos aproveitar. Uma escada aqui. Uma escada aqui. Estamos num labirinto. Por que essa porta é minha, pessoal? Vamos experimentar. Vai que, né? Não. Não abre. Então vamos ver para onde a gente vai agora. Vou aqui primeiro. Já estou aqui mesmo, né? Nem para deslizar, né? Para ser mais rápido. E... Sabe o que eu descobri, pessoal? Como eu faço para mudar... A magia. Ah... É na cruzeta. Entendi. Vamos pegar o baúzinho aqui. Mais um olho de Gorgon. Vamos abrir já esse portão, né? Acho que não é aqui, não, mas... Deixa eu ver. É. Não é aqui. Talvez depois, né? Então seguimos. Deixa eu ver agora onde eu vou. Vou a escadinha de novo. Vamos subir. Vamos subir. Vamos agora para o próximo... Vamos subir aqui na escadinha agora. É, se tem inimigo é porque estamos no lugar certo, né? Rapaz... Mais um aqui para brincar. Estou achando que essa arma está muito fraca ainda, pessoal. Já fortaleci ela, mas... Estou achando bem fraca ainda. Será que é aqui já? Acho que sim, né, pessoal? Espera ele desse aqui. Bater nele. Aê. Pronto para apanhar? Para morrer, né? Morreu. Vamos morrer. Morreu. Não morreu ainda. Agora sim. Então seguimos. Vamos subir igual uma aranha. Igual uma aranha. Temos que... Pular para o outro lado. Pessoal, olha a imagem atrás. Tipo, está rolando uma guerra mesmo. Ah, é um cara chato. Desce daí. Nossa, que tanto. É muito furgado esses carinhas aqui. Estão arrancando muita vida minha. Seus vagabundos. E o pó está comendo do outro lado, lá no fundo. Vamos cair um pouquinho? Desce. Desce. Não quero você aqui. Você também não. Desce. Vai embora. Agora foi. Agora vamos descer. Pelo jeito aqui. Opa, tem mais um aqui. Chato. Demais. Desce mais aqui ainda. Chegamos. Agora acho que é por aqui. É aqui mesmo. Já vi onde a gente tem que ir. Está vendo? Apareceu o R2. Ah, tá. Vamos ter que empurrar essa estátua. Essa aí é a estátua, então. O homem é brabo. É forte, hein? Vamos prestar atenção aqui. Ah. Então já deu o caminho. Temos que ir aqui na escadinha. Subir aqui em cima. E depois não sei mais o que. Então bora. Pegar um pouquinho de vida, né? Que estamos precisando. Vamos descer. O jeito tem nada para pegar, né, pessoal? Nenhum baú. Tem um baúzinho ali embaixo. Mas é vida. Não estamos precisando de vida. Subimos de volta. Então vamos logo para a gente perder tempo. E vamos lá na cabeça da estátua. Aí. Opa. Medusa. Logo os tu, Medusa. Logo tu. Que é chatinha. Duas ainda. Vem cá. Ah, não deixou. Não tem jeito, então. Não tem acordo. Não vou deixar sem pegar. Não. Ah, não acredito que eu errei. Vem de novo. Vem cá. Boa. Então agora, a Medusa da Magia para a gente, gente. Galera. Vamos pegar aqui um baúzinho. Que já arrancaram muita vida, né? Vamos lá. Baúzinho, não. Vamos pegar um conteúdo que tem dentro do baú, né, pessoal? Então é essa escada agora. Vem cá. Vem cá. Bora subir. Agora temos esse rapazinho aqui. Eu poderia usar magia neles, mas acho que eu não uso agora, não. Vamos na guerra. Eles são difíceis de matar também, né? É, eu tenho que usar magia neles. Hum, fica um sério o negocinho. Boa, matamos de primeira. Ai, pegou. Me acertou ainda. Filho da mãe. Então, bora. Vamos engole essa arma aí agora. Seu rinoceronte. Olha. Tem que falar um palavrão agora, galera? Ih, eu sei que o YouTube é embaçado. E agora esse aqui tem que quebrar. Ah, tá. Tamo certo, então. Ups. Tem que ir aqui. É, aqui mesmo, pessoal. Ah, não tô conseguindo acertar, rapaz. Ai. Não tá pegando? É aqui mesmo. Não é porque não tá dando certo. Ah, tá. Agora foi. Vamos brigar, então. Vamos queiram bater, gente. Queiram bater no Kratos. Logo, Kratos. Um semideus. E vai morrer. Acho que tem mais uma ainda, pessoal. Opa, voou esse aqui. Agora. Ah, tá. Ah, tá. Tem que ir na cordinha aqui, pessoal. Sabia que ia brotar. Esses inimigos chatos. Ainda bem que... A hora que a gente matar eles, a vida aumenta, né? Matar você primeiro. Agora vem você. Da minha esquerda. Mais um da esquerda. Vamos virar pra direita agora. Vem você. Mais um você agora. Vem mais um. Vai. Vamos mais um da direita. Subindo vida. Então, tamo tranquilo, pessoal. Toma um chute no peito. Tô quase também já pra fortalecer a nossa arma. Mais um aqui. Vai pro chão também. Quatro, cinco. Hits. Cinco hits. Mais um aqui. Vem vocês agora. Mais dois. Opa. Chute no peito. Toma. Seguimos. Pelo jeito, agora parou de vir, né? O que nos aguarda agora, hein, gente? O que nos aguarda agora, hein, gente? Bom, vida, a gente tá ok. Não precisamos agora. Essa porta não é a passagem. Vai ser essa. Seguimos. Então, voltamos onde a gente estava. E agora? Não sei onde ir. Será que é aqui em cima? Deixa eu ver aqui. Ah, não acredito nisso. Embaixo de novo, velho. Não acredito. Acredito que eu errei aquela hora. Tinha que dar um salto duplo, né? Acho que eu não sei dar um salto duplo ainda, pessoal. Você acredita? Subir aqui a escadinha. E voltamos de novo. Agora vamos subir essa escada. Vamos subir essa. Vamos subir essa. Paramos aqui. Rapaz! Vamos por aqui agora, então. Vamos por aqui agora, então. Ah, tá. Então, eu tenho que apertar. Não posso apertar a seguida. Apertar um apertado no X, depois mais outra. Vamos ver se vai dar certo agora. Vê a hora aqui. 8,50 e 3. Vou cair logo pra baixo, né? E aí É isso Então bora Ver se o caminho é esse agora O fórum de Gorofor É isso É o mistério dos caminhos Então aqui Desce aqui Será que vai dar certo gente? Ah foi Não é só isso O que é agora? Ah, desceram lá embaixo de novo Eu não me lembro Mas eu não sei também né Será que é aqui? A gente passou por aqui gente? Não lembro agora Será que passamos por aqui? Que passamos né Mas Vamos voltar um pouquinho mais Será que estamos no lugar certo? Estamos perdidos pessoal Mas e aqui Estou achando rapaz Aqui também não vai ser Será que a gente tem que jogar flecha aqui? Eu acho que não né Vamos tentar Não é quebrar aquilo lá Quebrou Era aqui mesmo Caraca Ah, vamos tentar aqui então Vamos ver se dá pra lá E matar eles Está dando certo Escapou Escapou Para ele abrir a arma Bate Toma agora Fecha a guarda dele É difícil passar Vamos lá Bora fazer engolir essa arma Toma 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 Então seguimos pessoal A chama aqui Depois de muito custo Vamos descer aqui Será? Vamos ver É É É É É É pra subir mesmo Vamos subir A vida tem Vou pegar o arco vermelho E agora? Vamos ter que descer mesmo pessoal É brincadeira? Hum É É aqui mesmo Vamos ver a história Não se dá medo Kratos Eu sou o oráculo de Atenas Estou aqui para ajudá-la a derrotar Ares Oráculo de Atenas Encontre meu templo para o leste E eu irei mostrar como matar um deus Ó Será que estamos certos? Vamos ver Ó O deus ali O deus ali Gigantão aí Como será que a gente vai fazer para derrotar esse carinha aí hein galera Deus da guerra Eu não esqueci de você Do que você fez naquela noite Essa cidade será seu túmulo Olha véi Vai ser tipo É Como que é? Golias e Vamos salvar aqui Esqueci Golias gigante né Acho que é isso Pessoal então Estamos chegando aqui a 30 minutos já de vídeo Então vamos encerrar por aqui Esse terceiro episódio E a gente volta em breve com o quarto episódio Então se você gostou Não se esqueça Deixe seu gostei aqui embaixo Se inscreva no canal É muito rápido Prático 100% gratuito E você ainda tem o privilégio De ser avisado pelo YouTube Quando tiver vídeo novo por aqui E calma Não vai embora ainda Veja também Outro vídeo do canal Vou deixar passando aqui na tela pra você Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo E Fui Tchau Tchau Tchau